Fala galera! Estamos passando aqui agora na rua, mas tá parecendo mais o mar. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações aí pra nós. Aqui tem um moleque que tá parecendo na cidade. É o Gabriel. O Gabriel? É o Gabriel dali? Será que não? Parece Gabriel de azul lá. Aham. É ele mesmo. Os meninos da Rose. Aquela não é menina da Rose? Não, mas a Rose fica bem lá em cima. Será que não é ele não? É não, olha a outra mulher lá. Você viu o mar? Ela já entrou nem ali, tá vindo de frente. Vou botar o peixe aqui. Olha Valde, a gente acendeu a luz. Ué, a gente tá nem vendo aí. A gente tava com medo pra aqui. Vai para lá, olha que... É. Aham. Pareceu um Gabriel mesmo, né. Não, não. Pareceu um Gabriel mesmo não, né? Tá lindá, mano. Parece? Não, parece uma hora de moleque aí, tá, Valde? É bem. Quer ver o banho de moleque. Quer ver? É um banho de moleque, pode ver? Vamos lá para a casa, né? Estou filmando ela. Ah, foda, hein. É, mora aí, ela mora aí. É, mora aí, ela mora aí. Pra crer, essa cara dela nunca ficou velha, né? Sempre do mesmo jeito. Nós era pequeno, velho. Essa mulher ficou mais gostando, né? Tem uns 40 anos. Tem, não. Tem uns 30 e pouco, tem, né? 30 e pouco, tem. 30 e pouco, acho que tem. Tem, porque ela é da época da pulga. Tem, tem pouquinho, tem 30 e pouco. Tem uns 30 e pouco anos. Desse tipo, a Damara fica mais alegre. Eu acho que ela é mais velha que a pulga. É mais velha que a pulga, velho. Desse tipo, a Damara fica mais alegre com a idade dela. A pulga tem mais, né? A pulga tem 30 e coisinha, né? A pulga tem 31. É 31? É 31. Vai pra 32 agora. Mentira, daqui, Val, de 8 anos, eu tenho 30. Tomar pra fazer quanto? Tomar 30 e... Daqui 3 anos eu tenho. 33? Ou é 34? A ver se podemos analizar.